Já estamos de volta, daqui a pouco eu vou ler os recadinhos que estão aqui no Instagram. Agora, existe aquele ditado que a gente ouve falar muito, ninguém vive sozinho, isso é um fato. Por isso que a gente convidou hoje o Leonardo Naves para a gente conversar um pouquinho sobre como trabalhar bem em equipe, porque assim como ninguém vive sozinho, ninguém trabalha sozinho. Bom dia, Léo. Bom dia, Áurea. Podemos seguir por essa premissa? Isso, é verdade. Na verdade, as relações humanas se tramitam e no nosso trabalho a gente vai precisar se relacionar bem com as pessoas a qual estamos trabalhando. Então, às vezes aparecem dificuldades nessas relações e que geram prejuízo para o funcionamento do todo. Uma relação pode prejudicar o trabalho de outras pessoas. E aí você disse que quer trazer para a gente aqui cinco truques, é isso? Isso, cinco dicas importantes que a gente pode começar a pensar sobre como desenvolver melhor os relacionamentos no ambiente de trabalho. Acho que um ponto importante é quando a gente entende de uma visão sistêmica, quando a gente vê um ambiente de trabalho como um todo. como o meu chefe funciona, como o meu colega de trabalho funciona, como aquela pessoa que está sobre a minha liderança funciona, quais são as demandas que eles têm, quais são as formas como eles agem. Tem pessoas que falam mais alto, tem pessoas que falam mais baixo. A gente aprender a ter essa visão mais sistêmica do todo no nosso trabalho. Isso ajuda a desenvolver menos conflitos, ou seja, a ter habilidades de resolução. Esse seria o primeiro ponto. Esse seria o primeiro ponto, uma visão mais sistêmica. Uma visão ampla de tudo. Isso, uma coisa muito importante é você não levar o trabalho para o lado pessoal. Existem pessoas que quando confrontam, quando fazem uma crítica, te dão um feedback de algo, você leva para o lado pessoal. E aí vem a agressividade, vem muitas vezes até explosões de raiva que podem acontecer. Então é importante você entender, diferenciar, separar o que é profissional do que é pessoal. Do que é o Leonardo psicólogo, o coach, o terapeuta e do que é o Leonardo pessoa. Então a gente precisa diferenciar isso para que a gente possa conseguir ter melhor relação no ambiente de trabalho. Uma terceira dica é a cordialidade. Ser cordial, né? Conversar com as pessoas dando bom dia, boa tarde. São coisas tão triviais, mas que muitas vezes as pessoas observam isso. Você passa pelo seu ambiente lá na sua sala, tem duas pessoas que estão conversando e você simplesmente não fala. E aí isso vai gerando um comentário do tipo, olha você viu que fulano passou e não falou, olha como ele é metido, olha como ele é amostrado, olha como ele se acha. E aí você percebe que vai gerando uma percepção distorcida entre as pessoas a respeito de você. Entendi. É uma cordialidade. É, porque também é natural, assim como na nossa vida pessoal, né? Que no trabalho você tenha mais afinidade, mais intimidade com uns ou com outros. Mas isso não significa que você não possa tratar todo mundo com educação. Perfeito. E isso tem que ser uma regra. Isso é uma regra, né? Ou seja, cordialidade. Você pode ter identificação, interesses em comum com outras pessoas e ter uma afinidade de desenvolver uma amizade. Agora, quando nós pontuamos sobre a questão de relacionamento no ambiente social, principalmente no ambiente de trabalho, a gente tem que ser cordial, porque aquela pessoa que você conversa, você fala, ela vai transmitir também essa cordialidade para outras pessoas. Então, é uma rede. Entendi. Sendo cordial com um, você gera com que ele também seja cordial com outras pessoas. Tá. E aí, o quarto ponto? Um quarto ponto importante é você aproveitar e validar as coisas boas das pessoas. Nós temos uma tendência nas relações humanas de ver só o lado negativo. Sim. Ou seja, você dá o foco naquilo que é ruim, naquilo que ele fez, naquilo que foi péssimo ou que foi negativo, não alcançou a meta, não desenvolveu o trabalho que deveria no prazo que foi estabelecido e esquece do que a outra pessoa faz. A gente tem essa demanda de achar sempre o olhar de ver as coisas negativas e esquece do lado positivo. Então, uma das formas de ajudar nas relações humanas e principalmente no trabalho de equipe é valorize as coisas boas da sua equipe. Valorize as coisas boas das pessoas. E eu tenho sempre um exercício comigo que é assim, elenque cinco pontos positivos para cada pessoa que trabalha com você. Tente exercer cinco motivos, cinco razões de elogiá-lo, de validá-lo, que seria o último ponto do trabalho de equipe, que é o elogio, de você considerar, de você avaliar, não só dando presentes, recompensas, gratificações, mas o elogio é a melhor recompensa que alguém pode receber. Bom, acho que a Marcele é elogiada quase que sempre, né Marcele? Marcele é, fala Marcele, a pessoa te ouviu, Marcele. Ó, coagida desse jeito, né? Mas é, mas é. Elogiada. Então, o elogio é um reforço positivo que aumenta a frequência do comportamento dela. Então, ela vai aumentar a chance de continuar fazendo o bom trabalho. Então, são dicas simples para a gente conviver no trabalho de equipe, mas que é muito importante, que às vezes é perdido. A capacidade de avaliar as coisas boas, o elogio, a cordialidade, uma visão mais sistêmica do todo e principalmente, né, ter essa questão de não levar para o lado pessoal, saber separar. E isso até facilita também, né, Léo, quando você precisa chamar a atenção. Isso. Então, assim, se a pessoa que está ali trabalhando com você dia a dia e você, na hierarquia, né, tem um cargo superior a ela, você é líder, nem esse negócio de chefe, né? Eu acho que liderar, você tem que liderar e são realmente diferentes as coisas, né? Você não tem que ter medo da tua liderança, tem que ter respeito pela tua liderança, admiração pela tua liderança. E aí, quando você está ali, você elogia, você pontua as coisas bem feitas que foram realizadas, quando por algum motivo algo não sai tão legal assim, ou porque não era do jeito que você queria, ou porque o outro te mostrou que poderia ser de uma outra forma, você também saber pontuar isso, né? Isso, a forma. Com educação e com respeito, né? É, e aí a gente chama de habilidade social, ou seja, a habilidade de você comunicar para o outro o que você gostaria de falar, de forma assertiva, sem ser agressivo, sem pontuar de forma irritável, com gritos e até com austeridade, mas de uma forma branda, com uma voz mais calma, colocando sempre na primeira pessoa, são dicas de habilidade social que nas relações precisam ter. E quando a gente fala desse nível de autoridade, choca muitas vezes as crenças das pessoas, né? O conjunto de pensamento que as pessoas têm com relação à liderança. ou que é um chefe, ou que é um líder, né? Porque às vezes tem figuras de autoridade e que tem uma figura, uma percepção distorcida que a pessoa tem sobre esse tipo de pessoa. Quem é líder, quem é chefe, às vezes a própria visão familiar está relacionada a esse relacionamento. Por isso a importância de a gente fazer um treino constante na vida, de olhar as coisas boas das pessoas. Isso não é só para as relações no ambiente de trabalho, é para tudo. Nossa tendência é de olhar para os pontos positivos, validar as coisas boas que as pessoas têm. E o quinto e último? Esse é o quinto, né? Ah, esse é o quinto, é o elogio. É o elogio. Isso, tá certo. E elogiar as pessoas sempre é muito importante. E sempre quando ela fizer algo e você vem a chamar a atenção, quando for dar feedback, a orientação é, dê o feedback negativo para ela construir algo positivo, que precisa ser melhorado. Depois de fazer a crítica, reforce com o elogio. Olha, você fez isso, mas olha, você tem essa qualidade, você faz isso muito bem, você desenvolve esse trabalho como ninguém. Então você compensa aquela crítica com os elogios como uma forma de amenizar o próprio retorno para o nosso liderado. É, e fazendo isso você faz com que o outro pense, né? E não que ele fique chateado. Isso, perfeito. Estou com raiva porque chamou a minha atenção. Não, mas poxa, realmente, eu poderia ter feito assim. E eu acho uma coisa legal em liderança é você saber ouvir, né? Você não é o dono da razão, você não sabe de tudo. O outro que está ali, ele pode estar vendo aquilo de uma outra forma. E te trazer soluções e te trazer ideias que você nem pensava em ter, entendeu? Mas o outro trouxe ali para você. E você escuta. E aí a diferença de escutar e ouvir, né? É. Você ter um apurado, parar para ouvir, avaliar. Isso faz parte de todas as nossas relações. E no trabalho é importante a gente frisar isso, né? É importante de você parar para ouvir. Quando você faz uma crítica, quando você elogia, de fato, validar isso. Mesmo que uma crítica ou que algum elogio, você parar para ouvir e dar um feedback, né? Dar um retorno com relação a isso. Ai, Léo, gostei das cinco dicas, dos cinco truques para a gente poder conseguir viver melhor no nosso ambiente de trabalho. Isso. Afinal de contas, para muitas pessoas é onde você mais fica, é dentro do seu ambiente de trabalho. Então, nada melhor do que você acordar e ir trabalhar satisfeito. Isso. Porque você vai se relacionar bem com as pessoas que trabalham com você. Não precisa ser os seus melhores amigos do útero da sua mãe. Mas eles vão estar ali convivendo com você diariamente. Então, que seja a melhor convivência possível. Isso. Vai trazer relações, né? E essas relações, naturalmente, vão se desenvolver com amizades. E é importante que tenha esse clima organizacional de uma forma muito favorável. Então, como é que a gente faz para que o clima seja bom? Que aumente o salário financeiro? Não. Na verdade, é quando as relações humanas melhoram. O nosso relacionamento, quando melhora, o clima fica bom. Que bom. Obrigada, viu, Léo? É sempre bom te receber aqui. Que bom. Olha, eu que agradeço. Deixa eu ler uns recadinhos agora do Instagram. Vamos lá. A Linda Indu colocou, bom dia. Adorei seu look. Hoje é aniversário da minha irmã Fátima. Mando parabéns para ela. Eu te adoro. Obrigada, Linda Indu. Fátima, irmã da Linda Indu aí. Parabéns para você. Que Deus te abençoe. Sucesso aí nesse novo ciclo da sua vida que se inicia. A Marques Ferreira colocou, bom dia, gatinha. Linda, sempre impecável. Obrigada. A Jéssica Silva coloquei, amei seu look. Beijos, linda. Manda beijo para o meu filho Luiz Fernando. Luiz Fernando, um beijinho para você, viu? A Jane Alves colocou, bom dia. Você está arrasando hoje. Manda beijos para o meu esposo que completou o ano domingo. Carlos André. Carlos André, feliz aniversário, viu? Parabéns aí pela família. E vivam aí intensamente todo mundo. O Jean colocou, o melhor programa começou para alegrar as nossas manhãs. Obrigada, Jean. Beijo. O Ismael colocou, bom dia. Esse programa tudo de bom. Digo, Leonardo, que estou mandando um forte abraço do seu grande amigo Ismael. Ismael. Está vendo? Tem fã aqui o Leonardo. É isso aí. E a Marina colocou, linda, maravilhosa. E a Luciana colocou, e para não perder o costume, estamos ligadinhos no Melhor de Alagoas. Manda beijos para nós. Mila, Daniel, Ederaldo, meu pai e minha mãe Lúcia. Família ligadinha. Deus te abençoe muito. Amém, Luciana. Obrigada pelo carinho. Obrigada por ligarem a sua televisão na TV Ponta Verde. E assistirem a gente aqui do Tudo de Bom. E a nossa programação como um todo. Agora a gente vai para um rabo do intervalo comercial. Na volta tem muito mais informação. Tem nem desconto. E claro, tem mais recadinho do Instagram. Então não sai daí que eu estou te esperando aqui. É rapidinho.